Salve, salve galerinha! Aqui é o Vande137 aqui da VandeMotos. Tô aqui com a Vanessa. A Vanessa tá desmontando aqui o motorzinho aqui da moto do Paulinho, né? A moto do Paulinho travou aí esse tempo atrás. E trouxe aqui pra gente desmontar. Assim que a Vanessa começou a desmontar, galera, ela percebeu que tem bastante resíduo de metal dentro do motor. Olha aqui, ó. Tem pedaço de pistão, né? Tem bastante metal aí, os anelzinhos também do pistão, ó, estourado. Então ela já soltou tudo aqui e agora a gente vai desmontar a parte de cima aqui pra poder verificar. Testemunha aí, Wagner, o que aconteceu com esse motor lá? O que é de metal dentro do motor? O pistãozinho, ó. Nosso mano Wagner! Fala pessoal, beleza? Estamos aqui na VandeMoto, que é sucesso total. Qualidade em serviços é na VandeMoto. Chega pra cá você também. Aí sim, irmão. Vamos desmontar aqui então a bagaça. Desmonta aí, Vanessa. Vamos ver o que aconteceu aí com esse motor. Vou dar uma alavanquinha aqui. Olha lá, soltando o cabeçote aqui. Vixe! Cadê o pistão? Ô, louco, meu! Cadê o pistão da moto, mano? Cadê, Vanessa? Pistão. Ó, não tem pistão, ó. Arranca o cilindro aí, Vanessa, pra nós ver se a moto aí você é... É o Wi-Fi. Solta só a bielinha aqui. A ponta da biela. Até passar pro lado de cá. Caramba, hein, mano. Arrebentou, mano. Não consegui soltar aqui. Olha. Que arregaço. Se liga, galera. Cadê o pistão daqui? Soltar a trava do pistão, ó. Nossa, morreu, mano. Sobrou nada. Vira o brequim, marcou bem ali, ó. Pistãozinho estourou, biela torceu. Cadê o cabeçote, Vanessa? Vira o cabeçote aí. O cabeçote, daí o pistão. Daí o cilindro, cilindro. Cilindro nem fala, né? Não sei como que não trincou, mano. Ó, já era o cilindro. Morreu o cilindro. Cadê a válvula? Nossa, mano. Quebrou a válvula, mano. Não tem mais válvula. Arregaçou, mano. Que regaço, mano. Olha, Paulinho, o que você conseguiu fazer com a moto aqui, Paulinho. Ó, você é o cara mesmo, hein? Agora é desmontar aí. Vê o que dá pra gente fazer aqui. O que dá pra recuperar. Fazer um orçamentinho aí. Vamos ver o que aconteceu. Só bololou. Beleza, galerinha? Então é isso aí. E tá, tá, tá. Explodiu. É isso aí, galera. Valeu, fui. Fala, galera. Motinha do Paulinho aqui desmontada, ó. A gente acabou de abrir o motorzinho dela. Olha como que tá isso daqui, galera. Quebrou um pedacinho aqui da carcaça, né? Olha o pistão. Travinha do pistão. As duas travas do pistão, ó. O que que sobrou do pistão. A válvula aqui onde veio parar, ó. Belinha torceu. A válvula aqui, ó. Onde que a válvula veio parar. Olha o tanto de pedaço do pistão, ó. Isso daqui foi o que sobrou do pistãozinho, ó. Que arregaça, hein. É isso aí, galera. Desmontar tudo aqui, limpar a carcaça, né. Tirar todo esse resíduo aí do pistão. E ver se não estragou mais alguma coisa. E ver se não estragou mais alguma coisa.